Tá preocupado demais Por que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco? Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Se eu estou dentro do barco Acalma o teu coração Vê se acalma Vê se acalma um pouco e me escuta Despreocupa Tenha calma se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despreocupa O barco balança e não afunda Despreocupa A tempestade não vence essa luta Despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar